Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Score 2.0 o que aconteceu pela terceira vez em que aumentou o meu Score 2.0 pela primeira vez, dessa forma o meu Score subiu novamente o que aconteceu de bom referente a isso pelo crédito é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá, Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda eu sou Alexandre Novaes, daqui de Dourados, no Mato Grosso do Sul eu gostaria de falar para você que o seu canal tem contribuído muito com o meu desenvolvimento financeiro e pude receber aí algumas dicas suas e adquirir alguns cartões a qual eu vinha desejando muito que nem a minha linha de cartões Amex muito obrigado Leandro, obrigado pelo seu apoio gente, eu me vejo como uma referência positiva para trazer para vocês esta informação sobre o Score 2.0 desde o início do lançamento do Score 2.0 eu sou o único canal que venho batendo forte sobre o Score 2.0 trazendo a verdade das informações para que vocês conheçam sobre o Score 2.0 o Serasa fez uma reviravolta na vida das pessoas referente ao Score 2.0 positivo dando então as pessoas a possibilidade de mais crédito dando a possibilidade para as instituições financeiras conhecerem vocês melhores e aí eu trago para vocês a minha experiência referente ao Score 2.0 já é a terceira vez que eu tenho alteração de pontos Score 2.0 vocês sabem, já mostrei para vocês a versão 1.0 o que aparecia em pontos Score como era calculado pelo Serasa a versão 1.0 e agora eu trouxe para vocês o que aconteceu de mudança na versão 2.0 dando para os bons pagadores a chance de mostrar para as instituições financeiras que você realmente é um bom pagador e com isso os seus pontos Score subiram e continua subindo mediante isso eu mostrei para vocês no primeiro vídeo que eu fiz que o Score subiu na primeira vez depois caiu subiu de novo e agora subiu pela terceira vez pasmem vocês eu estou na classificação verde eu havia mostrado no vídeo que eu estava um pedacinho verde agora eu subi mais ainda eu estou na classificação bom chegando próximo do ótimo ou seja, muito bom pagador e aí o que aconteceu? um dia depois que o Score subiu pela terceira vez que me levou para essa categoria que vocês estão vendo aqui junto comigo do Serasa o C6 Bank elevou meus limites subiu meu limite de 20 mil que já estava na versão 1.0 subindo para o 2.0 e agora para 31 mil um dia depois que a versão do Score Serasa já havia acontecido porém alterou o meu Score para positivo muito bom conforme vocês estão vendo aqui na tela do vídeo e agora vocês vendo o meu Score do Serasa dessa posição agora olha o Boa Vista como que está tendo essa positividade referente ao Score o mercado enxerga você de que forma? como um cliente bom pagador só para vocês saberem eu recebi mais ou menos 7 empresas de empréstimo me chamando para ofertar empréstimo pessoal disponível para mim isso tudo um dia depois que o Score subiu no grupo do Black Card Luxo a galera pirou o cabeção exatamente isso o pessoal viu aí a situação do Score ou os membros aprovados no Uniclass limite subindo no Uniclass um dia só depois que o Score alterou para a galera muitos tiveram mais limite em cartão mais limite de cheque especial mais limite para empréstimo pessoal quantas sendo aprovadas ou seja o cadastro positivo versão 2.0 é positivo mesmo dá uma olhadinha na versão 1.0 como estava e como ficou na versão 2.0 após o Serasa alterar a versão veja agora veja o peso do critério na versão Score.1 e na versão Score.2 veja na versão Score Serasa 1.0 o histórico de dívidas a influência sobre a sua pontuação era de 26.4 agora na versão 2.0 caiu para 13.8 histórico de dívidas tinha um peso relevante para derrubar os seus pontos Score na versão 2.0 caiu 13.8 pontos percentuais muito top na versão 2.0 pagamento de dívidas caiu 5.5 pontos percentuais agora pagamento de crédito era 13.9 na versão 1.1 e agora pagamento de crédito subiu 43.6 pontos percentuais crédito contratado 3.6 na versão 1.0 crédito contratado subiu 7.9 percentual olha que legal tempo de uso do crédito 8.4 na versão 1.0 10.1 na versão 2.0 consultas para serviço e crédito 17.4 e agora subiu 19.3% tá certo então você viu aí que houve uma alteração radical referente à versão 2.0 dando para as pessoas então a possibilidade de ter mais crédito eu posso mostrar para vocês ainda a Finan Zero mandou para mim também olá Leandro você tem grande chance de conseguir seu empréstimo atualize seu pedido e veja até 10 ofertas de crédito para você de 500 a 50 mil taxas a partir de 1.49 estava demorando muito para isso acontecer porque do nada começou a aparecer tantas propostas para mim nesse mesmo dia eu fui aprovado no Uniprime Uniprime um dia depois que o score subiu eu também fui aprovado no Uniprime com o cartão Mastercard Black cheque especial empréstimo pessoal tudo aprovado um dia depois da versão 2.0 ter elevado o meu score só para que vocês vejam o que eu estou falando veja como começou o meu score na versão 1.0 e como estamos agora na versão 2.0 veja o início começou dia 3 do 6 com 456 de score na versão 1.0 o meu score mudou para 456 na versão 2.0 e depois no dia 6 do 6 eu perdi 10 pontos no dia 11 eu perdi 17 pontos no dia 3 subiu 15 pontos no dia 15 subiu 73 pontos e depois no dia 23 subiu 144 pontos dando para mim então no dia 23 de junho 661 pontos gerando para mim a classificação bom ou seja o verdinho do Serasa agora dá uma olhadinha nas faixas de 0 a 300 o cliente é classificado como ruim de 301 a 500 ele é regular e observa que a minha faixa eu estou com 661 então observa que eu estou na classificação 501 a 700 ou seja eu sou um cliente bom em média 92 a cada 100 pessoas com a pontuação nessa faixa de score pagam suas contas em dia ou seja 92 pessoas pagam em dia as suas contas na faixa etária que eu estou e se eu pular para 701 eu já sou classificado como um cliente muito bom dando então a possibilidade de ter essa análise que a cada 96 clientes de 100 pagam em dia suas dívidas certo? está aí para vocês agora o score 2.0 alterado pela terceira vez e a faixa etária junto aqui no canal cartões de crédito alta renda gente se você não tem cadastro positivo faça o cadastro positivo é muito importante para a sua saúde financeira e o score alterando para 2.0 vai ajudar muito vocês a conseguirem o crédito que vocês querem o cartão abrir uma boa conta ter bons limites baseado ao seu comportamento financeiro está certo? pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal cartões de crédito alta renda vamos para os abraços então? Albert Vasquez um grande abraço Cláudia Vasco Carriel um grande abraço Jader Kaik um grande abraço Anderson Melo de Almeida um grande abraço Thiago Lira um grande abraço para você também Stepherson Jones um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Tchau 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 Tchau